Eu sou a Júria, uma dão dos prazeres e por falta do Espírito Santo também passei pelo prazer da vingança. Eu entrei na igreja por intermédio dos meus pais, muito pequena, mas aos meus 15 anos eu me tornei uma adolescente rebelde. E como eu sou a única filha dos meus pais, o meu pai estava ao meu pé, ele queria cuidar de mim. Só que eu interpretava mal o cuidado que o meu pai principalmente tinha por mim. Eu pensava que o meu pai não gostava de mim, tanto que eu comecei a sentir uma mágoa profunda sobre ele. Tudo que eu pedia, tipo para ir a uma festa, para ter amigas do mundo, o meu pai não deixava. E eu, por conta dessa mágoa, eu me envolvi com duas amigas que não pertenciam à igreja. E juntas bebíamos, íamos nas festas na escondida e fazíamos muitas coisas erradas. Só que uma vez o meu pai já me avisava, já me alertava para eu não andar com pessoas que não pertencem a Deus. Só que eu não via, porque eu só queria fazer a minha vontade, o que me dava na boia, nem naquele momento. Eu gostava de querer conhecer o mundo e eu fui me envolvendo com as coisas do mundo. Só que teve um dia que eu me envolvi numa confusão entre eu e a minha amiga e a minha amiga sofreu. Ela foi espancada até a morte pela sua irmã mais velha. E a mãe da minha amiga veio e atirou a culpa em mim. Jogou tantas pragas para mim que eu fiquei com medo. E foi numa quarta-feira e eu decidi ir até a igreja. Eu lembrei onde eu cresci e naquele dia eu decidi ir até a igreja. Quando eu cheguei à igreja, o pastor falava de Zaqueu. O pastor falava de Zaqueu. Antes de Zaqueu ter o encontro com o Senhor Jesus, Zaqueu vivia errando, enganando, mentindo. E aquela palavra chegou para mim porque eu estava naquele momento que nem Zaqueu. Eu estava triste e eu vivia errando. Eu tinha medo naquele dia que se o meu pai se apercebesse da coisa que aconteceu, e o Senhor meu pai poderia agir mal comigo. E eu estava naquele dia triste. E eu lembrei, naquelas palavras eu trouxe para a minha vida. E eu naquele dia decidi, Senhor, a partir de hoje eu quero largar que nem Zaqueu. Tudo que é errado, tudo que eu faço, eu já não quero mais beber. Eu já não quero mais ir nas festas. Eu já não quero ser a mesma. Eu pedi isso naquele dia. E eu decidi, naquele mesmo dia, eu decidi me batizar nas águas. Eu decidi, eu entendi que a necessidade de eu me batizar, de eu sepultar aquela jureuma que vivia errando. Aquela jureuma que fazia coisas erradas. E eu, depois de um tempo, eu decidi me batizar. Eu me batizei. Eu já não bebia, eu já não ia às festas, eu já não andava com as minhas amigas. Mas a mágoa que eu sentia pelo meu pai ainda havia dentro de mim. Só que uma vez eu fui evangelizar, eu não conseguia falar de Jesus sozinha. Eu evangelizava me apoiando em outras pessoas quando ia ao grupo ou ia com outras pessoas. E um dia eu fui evangelizando e eu encontrei que na igreja não tinha ninguém. Era só eu sozinha. E eu disse, meu Deus, hoje eu vou falar o quê? Se eu não consigo falar de Jesus para ninguém. Porque, na verdade, eu sentia uma mágoa ainda do meu pai. E caiu um papel na toalha que nós fazíamos a evangelização. Caiu um papel. E eu vi os frutos do Espírito Santo. E naquele dia a minha ficha caiu. Eu decidi pedir então perdão para o meu pai. Eu descobri que eu não tinha o Espírito Santo. Ainda que eu chorava, ainda que eu orava, mas eu ainda não tinha o Espírito Santo. E aí foi a luta. Eu fui me envolvendo com as coisas de Deus. Tive que pedir perdão primeiro para o meu pai. Passei a me envolver com as coisas de Deus, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus. E depois eu tive que dizer para Deus, Senhor, eu te dou as minhas vontades. E eu te peço que o Senhor venha me dar a Tua. Porque eu estou aqui na igreja, mas eu não sou feliz. Porque eu ainda tenho... Eu tinha a mágoa do meu pai, mas agora que eu tirei ela de mim, eu quero que o Senhor me usa. Eu quero ter essa felicidade que às vezes eu ouço as pessoas a falar. Eu quero ter essa alegria. E eu fui procurando, fui buscando a presença de Deus, até que numa madrugada de quarta-feira, eu dobrei o meu joelho e eu disse, Senhor, eu já não tenho mais nada. Agora eu só tenho o Senhor. Eu quero ter essa paz que eu ainda não tenho, porque eu ainda sinto esse vazio. Não porque eu tenho mágoa do meu pai, porque eu já deixei, eu já pedi perdão. Eu já não tenho nenhum sentimento por ele. Mas agora eu quero que o Senhor me faz Tua. E eu fui buscando e naquele mesmo dia eu senti uma alegria enorme dentro de mim. Eu senti o desejo maior de passar para as pessoas aquilo que eu tinha, que eu recebi naquele dia, que era o Espírito Santo. Hoje eu sou uma jurema feliz, completa. Posso assim dizer? Eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não consigo guardar mágoa. Até posso ficar chateada. Mas depois eu me livro desse sentimento de eu fico feliz com todo mundo. Eu consigo pedir desculpa na normalidade. Eu sou uma jurema completa e feliz. Graças ao Espírito Santo eu tenho paz e não dependo de ninguém. Obrigada. 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 Legenda por Sônia Ruberti